Fala aí seus mal acabado bom, finalmente estou com a Shine Ray Worker 125, testando aqui pra vocês E eu quero trazer aqui essa moto com todos os detalhes, todas as informações Pra gente poder avaliar, trazendo a verdade pra vocês Se essa moto dá pra trabalhar, se dá pra fazer motofrete, se dá pra fazer o deslocamento pro trabalho Se ela aguenta o tranco, se não aguenta Vou trazer todas as informações aqui pra vocês, vou testar E vou testar a Vera, tá bom? Essa moto aqui tá com 27km rodados Tá novinha, acabei de tirar de lá da Mega Motos E eu quero agradecer muito a Shine Ray do Brasil Muito obrigado Thomas, muito obrigado a toda a equipe de marketing Ao pessoal do financeiro, a galera da montagem lá da fábrica Muito obrigado a todos vocês Muito obrigado pelo carinho da Shine Ray do Brasil Que é o meu patrocinador com muito orgulho Quero agradecer aqui de coração, tá? Obrigado por ter me mandado essa unidade aqui E eu sei que com esses testes aqui vai esclarecer muito a utilização dessa moto A proposta dessa moto Pra quem tem interesse de ter uma das motos mais baratas do Brasil Pois é, galera A Worker 125 é uma das motos mais baratas do Brasil Mas eu quero que você ouça isso aqui, ó Presta atenção, ó Presta atenção nisso aqui, ó Ouve o ronco É um ronquinho massa, original, hein, galera O ronco original dessa moto Escapamento com um ronquinho muito massa E eu quero agradecer também, além de toda a equipe da Shine Ray do Brasil Eu quero agradecer o pessoal da Mega Motos Que montou essa moto, que fez a ponte Muitíssimo obrigado, Pablo E ao Claudio A toda a equipe lá de mecânica Que montou essa moto aqui com todo carinho Dando um banho de Loctite Pois é, pessoal Tem que colocar Loctite nos parafusos No parafuso de acabamento Tem que colocar, inclusive, o manual dessa moto aqui Pede que se coloque Loctite na instalação, na ativação dessa moto Então, sim É pedido, é solicitado no manual Porque ela vibra pra caramba, galera Quando ela chega a 80 km por hora Que ainda não é o caso dessa unidade Porque ela tá muito novinha ainda, galera Tá muito novinha Tá com 29, agora Tá com 29 km Bem novinha Então, ela Tá com o motor ainda bem preso E vibra, tá? Quando chega a 80 km por hora Ela dá uma vibrada Eu consegui, quando eu tirei lá da Mega Motos Eu consegui chegar a 80 km Mas ela não tá passando de 80 km ainda Exatamente porque tá muito novinha Mas ela vibra Então, exatamente por isso Na hora da ativação Tem que se colocar Loctite Então, eu pedi pro pessoal da Mega Motos Eles já disseram pra mim Que tem prática de fazer isso De aplicar o Loctite, né? Nessa motocicleta Fazendo exatamente o que pede o manual E eles têm uma baixíssima Um baixíssimo índice de problemas Exatamente porque eles seguem o manual Colocando o Loctite Na ativação Dessa motocicleta Então, eu vou fazer um rolê aqui Bem curtinho Dando as primeiras impressões pra vocês E depois, claro No decorrer Eu vou rodar bastante com essa moto Vou fazer supermercado Vou rodar, vou descer-lhe o cacete Nessa moto Pra mostrar pra vocês Se ela aguenta realmente Tá? Se é uma moto que aguenta E qual é o objetivo dessa moto Quando a Shine Ray do Brasil trouxe Tá? Porque ela tem um objetivo Tá bom? E eu vou dizer pra vocês No decorrer Da utilização dessa motocicleta E ela tem limitações, tá gente? Tem pontos positivos Tem sim pontos negativos Tem limitações E é uma motocicleta Eu vou trazer a ficha logo pra vocês Vamos falar da ficha técnica dela 7,2 cavalos A 7.500 RPM 0,85 kgfm A 6.000 RPM É isso mesmo Você ouviu certo Tá? 0,85 kgfm Não tem nem um quilo É isso mesmo galera É uma moto que não tem um quilo De torque É 0,85 a 6.000 RPM É uma moto Que tem aí Um torque Equivalente aí Pra sua relação Peso-potência Que é muito boa E é o seu peso E eu vou mostrar pra vocês Que é uma motinha Que é guerreira Olha só Ela pesa 98 kgfm Galera Muito leve E contando todos os fluidos Né? É combustível Óleo Fluido de freio Tudo A gente faz aqui Um valor aí Por alto De 113 kgfm Ela completinha Né? Câmbio de 4 marchas Câmbio bem curtinho Tá? As marchas São bem curtinhas E aí quando chega Na quarta marcha Você ainda fica Querendo mais Porque ela grita Principalmente Quando ela chega aí Aos 80 km por hora Grita bastante É Freio a tambor Na roda traseira Freio É Na dianteira Freio a disco Né? Que é uma novidade Dessa versão 2022 As suspensões também Suspensão traseira Foi melhorada Eu sou um cara pesado Tô pesando 100 kgfm Galera E Essa moto aqui Não deu fim de curso Cheguei a pular Quebra-mola Não mostrei pra vocês Aqui Mas eu cheguei A dar um pulinho De quebra-mola Pra testar E é uma moto Que não Não deixou a desejar Em relação A suspensão Melhoraram a suspensão Traseira A Shinarai melhorou Além de Das questões Da suspensão Colocou freio a disco A primeira versão Dessa Worker Ela tinha freio a tambor Nas duas rodas Agora tá com freio a disco Na roda dianteira E freio a tambor Na roda traseira Legal que ela tem Depois eu vou mostrar em detalhe Ela tem uns coxins Aqui no Na mesa do guidão É bem legal Tá E você percebe sim Que dá Um conforto maior Não dá aquele solavanco Quando você Cai num buraco Ou em algumas Ondulações A motinha É esperta Essa aqui Ainda não tá no ponto Porque tá muito novinha Como eu falei E é um câmbio Rotativo Tá todo de olho aqui Porque O carro tá indo devagarzinho Essa via aqui Ô meu Deus Ô minha senhora Ô minha senhora Tudo bem Vai A senhora errou E o câmbio curtinho Câmbio rotativo De quatro marchas Então é tudo pra baixo E aí eu ainda tô Colocando o Tico e o Tec Pra funcionar Porque dá Às vezes Umas bugadas aqui Às vezes Eu dou umas bugadas aqui Porque é tudo pra baixo Mas tá tudo bem Tá tudo certo É uma questão Só de hábito mesmo Já tinha feito Teste em algumas Cubs Essa aqui é uma Cub, né Mas Sabe como é que é, né O Tico e o Tec Tem que trabalhar Junto Trabalhar certo E galera Primeiras impressões Eu gostei muito Da suspensão Os freios Eu ainda não posso Falar muita coisa Porque tá borrachudo, né Moto nova A moto tá novinha Não tem nem Não tirei nem a serinha Do pneu Tá muito cedo ainda Pra eu dar Uma posição sobre os freios Porque Ainda estão borrachudos, né Porque tá novinha ainda a moto Não tem nem Ainda tá com serinha no pneu A moto tá muito novinha Mas ó O que que eu gostei Assim, de cara Suspensões Pra o meu peso Eu que tenho 100kg Gostei bastante Suspensão tá Show de bola Não cheguei a fim de curso E não senti nenhum tipo de desconforto O banco é massa O banco é show de bola Além de ser estiloso, né Porque ela tem aí uma pegada Café Racer Eu achei o banco Muito confortável Banco reto Muito bom Eu gostei também Que ela já vem com bagageiro Reforçado Achei legal Agora lembrando A carga dessa moto Eu vou confirmar depois pra vocês Mas me parece que Essa moto só suporta 130kg de carga Então esse é um ponto de observação Tem gente que acha que essa moto é pra colocar baú Que é pra fazer motofrete Que é pra fazer mototáxi Não é, galera Não é E eu vou explicar isso no decorrer Ela tem uma limitação severa de carga Então é pra usar aqui Como o colega aqui tá usando É um bag Se você vai fazer pequenas entregas Entregas de produtos leves Como lanches Beleza Tá Mas fazer motofrete Colocar aqueles fardos pesados Não é pra isso Vamos ouvir o ronco Vamos ouvir o ronco Tem marcador de marcha também Que eu acabei não falando do painel Olha o ronquinho Vou colocar pra vocês ouvirem o ronquinho Vamos fazer a redução E é original esse escapamento Vamos lá Ronquinho massa galera Original esse escapamento Então o painel completinho Marcador de combustível RPM Velocímetro Odômetro parcial Que você vai Old school É aqui do ladinho Vocês viram aqui do ladinho Como nas motos antigamente Eu já tive um monte de motos assim E o odômetro total Ela tá agora com 35km Tô dando as voltinhas aqui Por perto E gente O ronco dessa moto Como disse o meu amigo Bill Empolga E eu quero mandar um beijo Pro meu amigo Bill Motoka Que hoje é referência Em teste dessa moto Porque testou bastante Mostrou a verdade E também Mandar o meu beijo Pro pessoal De novo O pessoal da Shine Ray do Brasil Que me mandou a moto Dizendo Chico testa Pode testar Se tiver problema Fala pra gente Que a gente A ideia da gente É melhorar a moto E eu acho isso muito legal A Shine Ray do Brasil Me mandar essa moto Dizendo que é pra testar Pra fazer o que tem que ser feito E passar pra eles Dando o feedback Positivo e negativo Então pra isso que a gente Tá fazendo O Bill mostrou Quando caiu os parafusos Lá da moto dele Ele mostrou A Shine Ray Em momento algum Diz Não mostra Não Os caras estão querendo Mostrar realmente a verdade E melhorar Aperfeiçoar essa moto Tá Olha só Vamos ver O motor tá amarradinho ainda Galera Vamos segurar Vamos segurar Tá amarradinho esse motor ainda Não vai chegar A essa velocidade Tá Tá muito novinho ainda Mas quando ela passar Dos 80 Eu vou fazer um vídeo Com vocês E aí Por isso que eu tô Com a Shine Ray Do Brasil Porque exatamente Os caras Eles querem trazer Produto bom Com preço competitivo Vocês querem saber O preço dessa moto Hoje ela tá sendo vendida Na Mega Motos Aqui em Salvador São três lojas aqui Na região metropolitana Duas em Salvador E uma em Lauro de Freitas Os caras estão vendendo Essa moto A 8.990 9 mil reais Divide em 12 vezes Sem juros Galera Eu vou colocar aqui na descrição O contato da Mega Motos Galera Divide em 12 vezes Sem juros É uma moto Galera Divide em 12 vezes 9 mil reais Sem dúvida É uma das motos Mais baratas do Brasil E ela dá sim Pra você aí Que tá sem grana E pra você Que tem grana Eu vou explicar já já Mas deixa eu só concluir O preço dessa moto Ele tá muito equivalente Ao que a moto oferece Tá É uma moto Que tem limitações É uma moto Que não tem um acabamento Primoroso É uma moto funcional E ó Vocês querem saber Você que vai trabalhar Com o aplicativo Tá aqui Ela já vem com USB De série Tá Ela já vem Então é só colocar O suporte de celular E ela já vem com USB Tá aqui Ó Ó Tá vendo Ó Já vem com USB Ainda mais com uma Tampinha Pra evitar entrar água E tal O painel O painel é muito O painel não Os controles São simples Eu acho que Poderia melhorar A Shinerai poderia aí Melhorar nesses controles Nas próximas versões O controle é basicasso Galera É mega básico Ó O comando de seta Não tem nem aquele botão Tá Então você tem que voltar manualmente Então é direita Direita Esquerda E você centraliza Você que desliga Não tem aquele Botãozinho que você aperta E ela retorna Não tem isso Tá É manual Então ela tem aqui O comando de luz Tá Liga e desliga Luz alta também Não tem o lampejador Do lado de cá Tem É O start né Não tem o corta corrente Tem buzina Tá aí a buzininha E é isso galera Simples Luzes espia Aqui no painel Tá como um painel Bem basicão mesmo Lembra muito o painel Da CB500 A antiga A primeira CB500 E outra coisa legal Que ela tem Ó Ó Pra galera saudosista Que gosta Eu gosto Tá Pedal de partida Galera Deixa eu ver se dá pra vocês verem Aqui ó Ó Pedal de partida Papai Pedal de partida Galera Muito legal Eu liguei ela Hoje Com o pedalzinho de partida É uma sensação massa Outra coisa que eu acho legal também Os piscas Como é uma moto que vibra muito Ela tem os piscas Que o corpo É flexível Tá vendo ó É bem flexível o corpo Exatamente porque a moto vibra Se o pisca ele é fixo Corre risco de partir Então eles são bem flexíveis Não vejam isso como um ponto negativo Muito pelo contrário É um ponto positivo Então eles ficam lá balançando Parece um macarrãozinho Mas tem toda uma Uma questão de Evitar A fadiga do Da haste né Então eles ficam balançando mesmo Porque a moto vibra E galera Vibra Mesmo Tá O que mais que eu posso falar Muito leve Tá Levinha Vamos lá Redução hein Cada vez ela vai soltando mais O motorzinho Estou dando as voltinhas aqui Hoje é Domingo Estou aproveitando o trânsito Mais leve Mas eu peguei trânsito pesado com ela Quando eu saí lá da Mega Motos Ó Vamos ouvir o sonzinho dela Vamos ouvir Vamos ouvir E aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Então, peguei trânsito pesado com ela Trânsito chatinho E ela se sai muito bem Ela é muito levinha É um mosquitinho no trânsito E é a proposta dela mesmo Proposta urbana, tá? Não é rodoviária Não é uma moto pra rodar na rodovia Pra rodar na cidade Não é de rodovia Ela não tem velocidade pra isso É uma moto muito espertinha Muito leve Mas muito leve mesmo Eu tô acostumado a pegar uma moto pesada Essa moto aqui é uma pluma E os retrovisores Eles podiam ter um acabamento melhor, tá? O retrovisor é simplão mesmo Eu gostei da altura dos retrovisores Achei bem legal Eu tô dando as primeiras impressões Mas depois eu vou fazer um vídeo mais apurado Mostrando os detalhes Os pontos positivos, negativos Vou fazer todo O levantamento com vocês Mostrando tudo E ó, deixa eu falar aqui Só pra gente fechar o vídeo Eu quero explicar Pra dois públicos que eu Eu tenho certeza que vão ter interesse Nessa motoquinha aqui Na Worker 125 Primeiro é o público lascado É o carro que não tem dinheiro Você que tá lascado Tem pouca grana Né? Essa moto custa 9 mil reais E lembrando, lá na Mega Motos Ela custa 9 mil reais Com frete e com imposto Tá tudo incluso Tudo incluso, galera Eu mesmo Quando eu fiz uma entrevista Com o Pablo lá Mostrando Vocês vão ver no vídeo Eu não acreditei Eu achava que essa moto Era mais de 10 mil reais Ou ficava na faixa dos 10 Não Ela tá por 9 mil reais 8.990 E é uma motoquinha Que Faz 50 por litro Então você que tá lascado Sem dinheiro Tem 10 conto na mão Você compra a moto E ainda sobra mil reais Pra você Comprar seu bag Comprar um capacete Uma jaqueta Poder trabalhar Né? E ainda sobra Então Essa moto Também é focada Pra você Que tá sem dinheiro E além de você Que tá sem dinheiro Eu tenho só esses dois públicos Que eu quero falar bastante No decorrer desses meus testes O primeiro público é do lascado Que tá sem dinheiro E ainda pode dividir em 12 vezes Sem juros Lá na Mega Motos Eu não sei em relação A outros concessionários Mas na Mega Motos Tá dividido em 12 vezes Sem juros Tá? É muito Muito facilitação É muita facilitação Né? Muita facilidade Pra quem quer comprar uma moto Aí De baixo custo E lembrando É uma moto De baixíssimo custo Gente É uma moto Que não tem o acabamento Perfeito Tem seus problemas É simplona Então não fiquem esperando Uma manete de freio Ou um acabamento Superior a motos Que estão aí No valor de 20 mil reais Não é isso Tá gente? Não tem como Não tem como A Shinerai Ela conseguir entregar Olha eu dando uma bugada Aqui no No câmbio rotativo Às vezes eu dou essas bugadas Galera No câmbio rotativo E O segundo público Que eu quero Mostrar essa moto Que eu quero Mostrar as vantagens É o cara que tem dinheiro Como assim tio Chico? Você pirou? Tá doidão? Pois é É o cara que tem grana Então são as duas Extremidades Né? É o cara que Não tem dinheiro E que precisa trabalhar Ou se deslocar pro trabalho Mas lembrando Se o cara que não tem dinheiro Ele quer fazer moto Táxi Moto frete Com coisa pesada Esquece Não é essa moto Essa moto é pra coisas leves Pra usar bag Não é pra usar um baú Tá bom? Agora o cara que tem dinheiro Dá pra usar essa moto É isso Você que tem grana Que tem uma Big Trail Que tem uma Custom Não quer gastar muito dinheiro Quer dividir no cartão Ganhar milhagem Ainda pegar uma moto De nove conto Deixar sua Big Trail Ou sua Custom Em casa E gastar o mínimo Pra ir pro trabalho Ou pra se deslocar Pra ir na academia Ir na padaria Ir pro teu escritório Não importa Gastando o mínimo Cinquenta quilômetros Por litro Você vai gastar Praticamente com o valor Dessa moto Você vai gastar Manutenção anual Da sua Big Trail Dependendo de quanto você rode Ou da sua Custom Então é pra essa galera Que eu quero mostrar Os benefícios De ter uma Worker Tem muito benefício Galera É bem legal Porque o cara Vai gastar uma fração Deixa a Custom Dele em casa Deixa a Big Trail Dele em casa E ele Pega uma motinha dessa Vai ter muita economia Vai estar low profile No trânsito Ou seja O cara vai estar lá Sem chamar atenção Discreto No trânsito Com uma motinha dessa E aí No final de semana Ou no rolezão Nas viagens Ele vai usar A Custom dele A Big Trail dele E ele vai gastar Somente nove mil reais Numa moto dessa Que é linda Tem estilo Sim Eu vou parar Pra mostrar pra vocês Deixa eu parar aqui Eu vou mostrar pra vocês A moto É linda Tem estilo Tá Eu vou mostrar pra vocês Olha só Que coisinha linda Gente A Worker E Deixa eu botar aqui No neutro Olha só É lindinha Banco Na pegada Café Racer Tá aí Olha que linda Você com grana Ou sem grana Tá aí É uma moto Muito Muito interessante Olha aqui A lanterna traseira Estilosa Muito linda mesmo Por nove mil reais Vamos lá Deixa eu fechar o vídeo Pra vocês E eu vou mostrar Eu vou fazer um vídeo Mostrando Detalhes Dessa motoca Eita Tio Chico Tic tac Não funciona Às vezes não Galera Às vezes Nesse câmbio aqui Eu tô bugado Então é isso É isso pessoal Mostrei rapidinho Minhas primeiras impressões E Eu acho Que Esses Dois públicos O cabra que não tem dinheiro E o cabra que tem dinheiro Vão ficar interessados Nessa moto Porque pro cara que não tem dinheiro Vai ser a solução Dos problemas Tanto pra deslocamento Quanto pra trabalhar Fazendo pequenas entregas E pra quem tem dinheiro Uma moto aí Super econômica Que ele vai poder ficar aí Tranquilão no trânsito Sem chamar atenção Economizando aí A moto grande que ele tem Tá bom Beijo pra vocês Deixo os comentários Quero saber O que vocês querem saber mais Dessa moto Tá E obviamente Vou mostrar Tudo Se deu certo Se não deu Se caiu parafuso Se não caiu Eu acho que não vai cair parafuso Porque ela tomou um banho De lock tight Tá bom Novamente aqui Eu quero mandar um beijo Pro Thomas Thomas seu lindo Um beijo Thomas da Shine Ray Do Brasil É um cara que Garante o produto Que vende E é um cabra Que tem uma mente Empreendedora E é um cara que tá aí Pra botar Shine Ray Do Brasil Lá na frente Lembrando que A Shinerai do Brasil Já está em terceiro lugar Entre as marcas Mais vendidas do país E os caras estão comendo farinha Pelas beiradas Porque se a Yamaha Não se cuidar Os caras tomam a segunda colocação Um beijo Thomas Parabéns Tamo junto E um beijo aí pro Pablo Da Megamotos Pablo Um beijo pra você Meu irmão Obrigado Pelo apoio Tá E vamos nessa E em breve Mais motos testadas Aqui no canal Um beijo Bilzinho Também Que sempre trabalha Com a verdade Vamos nessa Bilzinho E um beijo Aí pra todos vocês Deixa aí nos comentários O que vocês querem saber Tio Chico ainda tá Bugado assim Com esse câmbio Tic tac Tem que trabalhar melhor Vamos nessa Outra coisa Olha o joelho Tio Chico Onde é que ficou Essa moto Eu fico com o joelho Lá em cima Tipo o urso Na bicicleta Mas depois eu mostro Pra vocês detalhes disso Beijo E essa aqui É uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado E se você gostou do vídeo E se você gostar do conteúdo E se você quiser se tornar um membro A CIDADE NO BRASIL